Olá, crianças! Vamos agora ler a história A Nuvem que Gargalhava Colorido, da professora Dani Jovedi. Colorido! Vejam só as cores. Vamos ler a história A Nuvem que Gargalhava Colorido? Vamos ouvir com atenção. Era uma vez uma nuvem muito delicada que vivia passeando pelo céu azul entre as outras nuvens branquinhas. De vez em quando ela ficava apreciando as paisagens lá embaixo. Ela notava o verde das árvores, o vermelho das flores, o marrom dos galhos, além do riacho. Das borboletas coloridas e outros animais muito fantásticos, ela se perdia no meio dessas observações. Passava horas e horas. Só que essa nuvem não era como as outras, pois ela tinha algo diferente e mágico, que a tornava única. Ela, quando gargalhava de alguma piada mal contada, algumas gotinhas coloridas saltavam. Não era qualquer cor que dela saía, e sim as cores primárias. A cada gargalhada, uma gotinha vermelha, uma amarela e uma azul caíam. E como elas eram gotinhas de alegria, desciam brincando, dançando, rodando no ar. E de vez ou outra, elas acabavam se trombando. E desses esbarrões, novas cores iam se formando. Quando o vermelho se esbarrava no amarelo, uma gotinha laranja se formava. Mas quando o vermelho se esbarrava no azul, uma gotinha roxa surgia. E nessas brincadeiras, o amarelo e o azul acabaram se tocando, e uma gotinha verde acabaram criando. E assim as gotinhas caíram, uma a uma, colorindo cada flor lá embaixo. A nuvem admirada não acreditava que de suas gargalhadas, muita cor se formava. E elas cantavam animadas. Vermelho, vermelho e amarelo trombou, e o laranja se formou. Vermelho, vermelho e o azul se trombou, e o roxo se formou. Amarelo e o azul se trombou, e o verde se formou. Essa foi a história das cores que saíam das nuvens, que esbarravam uma na outra, formando outras cores. Muito legal essa história, não é? E então, vamos combinar, vamos misturar cores, para formar outras cores. Certo? Muito legal! Tchau, tchau!